Zilda Costa até tem verificação de dados para o veterano Sira Parado que é o fulano de janeiro, lá está o orçamento, mas se discute o Parlamento Nacional. Zilda Costa, o Ansoor, o ato de Jirac, o ZMN, e a NARFAT, em Caicoli, Dili Segunda. A questão é que agora é o debate do orçamento, se o dia 15 de janeiro vai ser. A questão é que estamos aqui, então agora é o assunto final da nossa lei. Agora é que o processo iniciou em 2020, então estamos lá no início, a verificação é que é lá, a gente vai debater o orçamento junto, quando promulga o orçamento, a verificação continua. O orçamento é o ato de Jirac, mas a gente vai debater o Parlamento Nacional na promulgação do presidente do serviço do Jirac. O orçamento geral do estado TINENRIJON RUARUANULU, Secretariado do Estado Veteranos Combatentes Libertação Nacional, retém alocação do orçamento, o montante milhão atos ida-ida. Gasparina de Sousa, Lamberto da Silva, ZMN. E aí E aí E aí Obrigado.